Poder e glória voltará Incendeia 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 Tua Doida Incendeia 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 Tua Ele não é mais um beber Amanheiros Ele está vivo Ele não é mais um beber Amanheiros Ele não está bendurado Em uma cruz Ele ressuscitou Ele está vivo Teu poder e nós voltaram E cedei-a E cedei-a E cedei-a Tua noiva E cedei-a E cedei-a E cedei-a E cedei-a E cedei-a Aleluia! 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 Eu posso ouvir os anjos aqui Eu posso ouvir uma só voz a cantar Eu posso ouvir os anjos aqui Os céus aceitem neste lugar Eu posso ouvir os anjos aqui Eu posso ouvir uma só voz Eu posso ouvir os anjos aqui Os céus aceitem neste lugar Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Meu amado Jesus Não me deixe sair deste lugar Eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Os céus desceram neste lugar No ambiente de glória Eu vejo o cordeiro e o leão No ambiente de glória Eu vejo o cordeiro e o leão No ambiente de glória Eu vejo o cordeiro e o leão Eu vejo o cordeiro e o leão Queremos te ver, Senhor Assentados na mesa Eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, meu amado Jesus 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 Não me deixe sair deste lugar E eu te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Jesus Jesus Meu amado Meu amado Jesus 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 Os céus desceram neste lugar O meu coração Queima E o meu coração Meu amado, meu amado E o meu coração Ele queima Ele queima, queima E o meu coração Ele queima, Ele queima por ti, Senhor E o meu coração E o meu coração Ele queima, Ele queima por ti, Senhor É meu amor E o meu coração Ele queima, Ele queima por ti Ele queima por ti Lá, 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 lá E o meu coração Ele queima por ti E o meu coração E o meu coração Estou aqui com Uma expectativa de serem tocados por Deus Nós estamos vivendo um tempo Que o Senhor quer resgatar as nossas promessas E o meu coração E o meu coração Nos reunimos aqui Em Tua presença Reconhecendo Reconhecendo Precisamos E o meu coração E o meu coração Oh, meu amado Só Tu tens as fontes De vida eterna De vida eterna Batiza-me, Senhor Com Teu fogo e temor Lembra de nós Não passe de nós Faz mais uma vez Faz mais uma vez Faz mais uma vez Faz mais uma vez Batiza-me, Senhor Com Teu fogo e temor Lembra de nós Não passe de nós Faz mais uma vez Todas as promessas Todos os Teus sonhos Tudo que um dia eu vivi Faz-me acreditar Quero viver novamente As Tuas promessas Queimando em mim Queimando em mim Vem me beijos Vem me beijos Vem me beijos, Senhor Nas fontes do Teu amor Com Tua humildade Com Tua humildade Vem me beijos Vem me beijos Lembra de nós De nós De nós Não passe de nós Não passe de nós Não passe de nós Faz mais uma vez Faz mais uma vez Acende o Teu fogo Acende o Teu fogo Outra vez Batiza-me Batiza-me Senhor Vem me beijos Vem me beijos Vem me beijos Todas as que Teu fogo Vem me beijos Vem me beijos Vem me beijos Lembra de nós Não passe de nós Não passe mais uma vez Acende o teu fogo Mais uma vez, declara, batiza-me Batiza-me, Senhor Com teu fogo e teu amor Lembra de nós Lembra de nós Não passe de nós Não passe mais uma vez Acende o teu fogo Suas vozes Batiza-me Com teu fogo e teu amor Lembra de nós Não passe de nós Faz mais uma vez Acende o teu fogo outra vez Batiza-me, Senhor Com teu fogo e teu amor Lembra de nós Não passe de nós Faz mais uma vez Acende o teu fogo outra vez Tudo o que eu desejo Tudo o que eu mais quero Ser mais como Jesus Tudo o que eu desejo Tudo o que eu mais quero Ser mais como Jesus Tudo o que eu desejo Tudo o que eu desejo Tudo o que eu mais quero Ser mais ouro Ser mais ouro Ser mais ouro Batiza-me, Senhor Com teu fogo e teu amor Lembra de nós Lembra de nós Lembra do Brasil, Senhor Faz mais uma vez Acende o teu fogo e teu fogo outra vez Todas as promessas Todos os teus sonhos Tudo o que um dia eu me vi Faz-me acreditar Quero viver novamente As tuas promessas Queimando em mim Queimando em mim Queimando em mim Tudo o que eu desejo Tudo o que eu mais quero Ser mais como Jesus Ser mais como Tudo o que eu desejo Tudo o que eu mais quero Ser mais como Jesus Ser mais como Jesus Tudo o que eu desejo Tudo o que eu mais quero Ser mais como Jesus Ser mais como Jesus Queimando em mim 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 Agora você pode cantar toda a terra Toda a terra está cheia da sua glória Toda a terra está cheia da sua glória Você pode escrever os teus irmãos diários e declarar Toda a terra está cheia da sua glória 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 Elohim, Elohim, Adonai Elohim, Elohim, Adonai Elohim, Elohim, Adonai Elohim, Elohim Elohim, Elohim, Adonai Elohim, Elohim, Adonai Levante suas mãos e declare comigo, Elohim Elohim Elohim, Elohim Elohim, Elohim, Adonai Elohim, Elohim, Adonai Elohim, Elohim, Adonai Elohim significa Deus Todo-Poderoso Adonai, Elohim, Elohim Elohim, Elohim, Adonai Elohim, Elohim adornar Ele abriu o mar Abriu o mar Para eu passar por Ele Defeito amor me alcançou Me restaçou E agora eu posso cantar Se eu sou filho de Deus Abriu o mar, declare Abriu o mar Para eu passar por Ele Defeito amor me alcançou Me alcançou Me restaçou E agora eu posso cantar Se eu sou filho de Deus Que eu sou filho de Deus Que eu sou, que eu sou De Deus Que eu sou filho de Deus Todo mundo Me sinto tão pequeno Me sinto incapaz Diante do Senhor Diante do meu Rei Eu me sinto tão pequeno Me sinto incapaz Mas entrego tudo a Ti Tudo ao meu Pai Ele cuidou do meu jardim Ele curou o meu coração O meu orgulho O meu orgulho Sua humildade nasceu em mim Ele cuidou do meu jardim Ele curou o meu coração O meu orgulho O meu orgulho Sua humildade nasceu em mim E toda a terra Que está cheia da sua cor E toda a terra E toda E toda E toda a terra Está cheia da sua cor Declare bem alto agora Toda E toda E toda a terra E está cheia da sua cor Elohim, 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 Elohim Elohim, 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 Elohim Elohim, 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 Elohim Ele é o Rio, 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 ele é o Abri o mar para eu passar por ele Perfeito amor, minha alma Me resgatou e agora eu posso cantar Que eu sou filho de Deus Abri o mar para eu passar por ele Perfeito amor, minha alma Me resgatou e agora eu posso cantar Que eu sou filho de Deus Que eu sou filho de Deus E eu sou filho de Deus Aleluia Eu sou filho de Deus Eu não acredito que alguém saia de casa Para conferência eu até acredito Mas para a escola eu não acredito Você tem que querer mais de Jesus Você tem que estar com fome de Deus Levanta as suas mãos bem alto e fala Eu quero mais 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 Não tenho nada além de ti És mais que tudo O que sonhei Tudo o que achei que eu queria E há bem menos Que te conhecer Agora sou teu e tu és meu És o tesouro que encontrei Eu vou ficar pra todo Sempre no prazer do teu olhar Dá-me Jesus Dá-me Jesus Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Mais do que a prata e o ouro És o meu bem mais precioso Agora que já provei da tua vontade Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Dá-me Jesus Dá-me Jesus Jesus Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Dá-me Jesus Dá-me Jesus Dá-me Jesus Jesus Dá-me Jesus Dá-me Jesus Dá-me Jesus Nada mais satisfaz 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 Tu és o único, tu és o único Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais Tu és o único, tu és meu Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais Tu és, só tu és Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais Tu és o único, tu és o único Tu és o único, tu és o único Tu és o único Dá-me ser Jesus dá-me ser Nada mais, nada mais Nada mais, nada mais Vai, 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 dá-me ser Nada mais Satisfaz Nada mais Give me Jesus Give me Jesus Dá-me ser Dá-me ser Dá-me ser Jesus Jesus Dá-me ser Dá-me ser Dá-me ser Dá-me ser Dá-me ser Dá-me ser Eu só tenho olhos para ti Dá-me ser Eu só tenho olhos para ti Eu só tenho olhos para ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Satisfaz Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Esse é Esse é o meu prazer Esse é o meu prazer Meu prazer É viver em teu amor Me envolver em ti Esse é o meu prazer É viver em teu amor É viver em teu amor Me envolver em ti Senhor Te vou conhecer Jesus Abra-te meu coração E os meus medos fugirão Ó, que é tudo o que eu quero Oh, 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 oh Não há dúvida alguma Do amor A mais doce a bênção Então diga Deus meu coração Deus meu coração Deus meu coração Deus meu coração Não quero mais de ti Mais alto Meu prazer Meu prazer É viver Meu amor O poder em ti Senhor Conhecer Jesus Jesus Abra-te meu coração Eu abro o coração Aqui Eu abro o coração Hoje aqui E toque em mim Eu abro o coração A ti Eu abro o coração Eu abro o coração Eu abro o coração Eu abro o coração Eu abro, eu abro o coração Eu abro o coração Hoje aqui Tocam em mim com o teu poder Fazem-me Senhor Meu prazer, meu prazer Meu prazer É viver em teu amor Envolver em ti, Senhor Te dou a reivindicidade Abro a ti meu coração E os meus pedos tu nos dá O teu toque é muito meu Oh, 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 oh Amém. no ar vem saltando sobre os pós de Jerusalém solto a noiva apaixonada te esperando para dançar Jesus tua Jesus tua Jesus tua Jesus tua declara e vem alto agora vem saltando vem saltando sobre os pós de Jerusalém solto solto a noiva apaixonada esperando para dançar vem saltando sobre os pós maranata 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 Maranata, Maranata, Maranata Ora vem, ora vem Senhor Jesus E o Espírito e a noiva dizem vem, dizem vem E o Espírito e a noiva dizem vem E o Espírito e a noiva dizem vem E o Espírito e a noiva dizem vem Só Ele é digno de abrir o livro De desatar os cheiros, só Ele foi achar digno Só Ele é digno de abrir o livro De desatar os cheiros, só Ele foi achar digno Só Ele é digno de abrir o livro De desatar os cheiros, só Ele foi achar digno Maranata, Maranata, Maranata Ora vem, ora vem Senhor Jesus Só Ele é digno de abrir o livro Só Ele foi achar digno de abrir o livro De desatar os cheiros, só Ele foi achar digno De desatar os cheiros, só Ele foi achar digno Só Ele é digno de abrir o livro Só Ele é digno de abrir o livro De desatar os cheiros, só Ele foi achar digno Só Ele foi achar digno de abrir o livro De desatar os cheiros, só Ele foi achar digno De desatar os cheiros, só Ele foi achar digno De desatar os cheiros, só Ele foi achar digno De desatar os cheiros, só Ele foi achar digno De desatar os cheiros, só Ele foi achar digno De desatar os cheiros, só Ele foi achar digno Só Ele é digno E abre o livro E desatar os selos Só Ele foi achado digno Só as vozes que eu te declare agora Só Ele é digno E desatar os selos Só Ele foi achado digno Só Ele, só Ele, só Ele, só Ele Só Ele é digno E abre o livro E desatar os selos Só Ele foi achado digno Só Ele é digno E abre o livro E desatar os selos Só Ele foi achado digno Iê Shua Iê Shua Iê Shua Iê Shua Iê Shua Só Ele é digno De abrir o livro E desatar o ser Só Ele foi achado digno Só Ele é digno E desatar o ser O Cordeiro de Deus que venceu Só Ele é digno De abrir o livro E desatar o ser Só Ele foi achado Que abriu o livro E desatar o ser Só Ele foi achado E desatar o ser E desatar o ser E desatar o ser E desatar o ser Vem saltando E desatar o ser Aleluia Um forte Você pode tentar se assentar Se quiser ficar deitado Aqui na frente Aleluia Glória a Deus Eu sei que tem gente Que viajou Muitas horas Para estarem aqui Já temos departamento infantil Pode liberar as crianças De 3 a 11 anos É isso? Você precisa entender Que olha o que está acontecendo aqui A escola do clamor esse ano Não apenas o pessoal Vai ficar com as crianças Vai ter um tempo de ministração Não é sala infantil Mas é um tempo de ministração Para as crianças É um clamor kids E não foi cobrado nada mais São todos voluntários Que vieram realmente Com o coração de estar Abençoando Amém? Onde está o meu computador? Amém? Feche seus olhos Obrigado Jesus Pelo tempo que nós estamos aqui Pela tua presença Sei que o senhor tem Grandes coisas para nós E nós te agradecemos Obrigado Te agradeço pai Pela vida de cada pessoa Que tem se dedicado A estar com a gente aqui Durante esse tempo Eu sei Que há algo muito profundo Que o senhor quer fazer Durante esses dias Nós entregamos a nossa vida Esse tempo ao senhor Em nome de Jesus Como eu falei no início Eu não acredito que você Tenha vindo para cá Simplesmente Para perder seu tempo Ou por outro lado Para Simplesmente ficar Totalmente No entretenimento aqui Mas Deus te trouxe aqui Por um motivo Por uma Por um propósito Amém? Então Eu quero compartilhar com vocês Aquilo que Deus tem falado comigo Nos últimos três meses O senhor me parou E eu comecei a escrever Várias revelações Dos céus Acontece isso Algumas vezes Mas alguns momentos Na minha vida São muito pontuais E tudo tem a ver Com o tempo E a estação Que a gente tem vivido Em especial no Brasil E quando acontecem Essas coisas Normalmente acontece Se eu me paro Pela madrugada Eu não consigo dormir Eu vou Começo a escrever Ou pelas viagens Num aeroporto Eu começo a escrever 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 Quando eu olho Eu pensei Vai dar um livro Pequenininho Vou escrever Já passou de 150 páginas Mas eu E vai ser lançado aqui Na escola No final da semana que vem Vai estar aqui O título do livro O que tem a ver Com nós vamos ministrar A escola toda Sobre isso São revelações Dos céus O que eu quero dizer com isso Foram momentos Revelações Da estação Que a gente está vivendo O título do livro É paixão por Jesus Uma geração sem face Restaurando o reino E o senhor começou A compartilhar comigo Sobre a estação Que a gente está vivendo E a escola Nós queremos entrar Entrar naquilo Que Deus tem falado Porque a medida Que nós entremos Nisso Nós vamos descobrir Novas revelações Então eu queria Que você prestasse Bastante atenção Vocês que são Da escola online Esse ano Nós temos a escola online Hoje está aberto Para todo mundo Mas a partir de amanhã De manhã Porque não é apenas Você participar Muitas pessoas Participavam Assistindo a escola Mas não existia Uma interatividade Não A escola online A gente vai interagir Com todo mundo Amém Primeira coisa Que eu quero que você Entenda é o seguinte Nós estamos vivendo Um tempo Tenho falado sobre isso Onde muitos Têm perdido Deus Trabalhando para Deus E têm pregado Sobre isso E muitos Têm se esfriado Devido ao aumento Da iniquidade Do mundo Nós estamos Num tempo Muito difícil Ao redor do mundo Não é no Brasil Só não É no mundo O pessoal perguntou Quem é esse cara Chamado Steph Ou Steph 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 Para quem não sabe É coordenação Eu queria perguntar Por favor O que é esse tal de Steph Vamos lá Muitos não percebem Que o seu ministério Quando alcança Voos maiores O diabo não consegue Parar mais Então o que ele faz Ele usa outra estratégia Ele impulsiona Aquele ministro Para o ativismo E ele começa a rodar Cada vez mais Para que os seus olhos Percam os olhos de Jesus Isso é um fato muito grande Então quantas pessoas Tem ministérios aqui Levante a sua mão Uau Levanta bem alto A grande maioria Tem um chamado Tem um ministério Ou uma igreja Ou um ministério Na sua vida Então essa palavra É para você E para mim Porque é um download Dos céus Porque Algo que nós queremos Compartilhar durante esses dias Você vai entender Que é um emparelhamento Dos céus e a terra Durante esses dias De conferência Esses dias do céu Você vai ouvir muita coisa Que os céus tem gritado E você vai entender melhor Então Nós precisamos entender Que A medida que nós Crescemos em ministério Ou projeção Ou de estruturas Muitos perdem Deus Porque perdem os olhos De Deus Consequentemente O tempo de qualidade Se torna Não a prioridade A prioridade não é mais O tempo com Deus A prioridade não é mais O tempo de oração A prioridade não é mais Você Ter qualidade com Deus Mas o O que importa É O crescimento Consequentemente O afastamento da intimidade Devoção E comunhão O conduzirá A uma surdez A voz de Deus E esse é o tono Mais crítico Porque quando nós Aprendemos A fazer ministério É quando uma pessoa Sabe pegar a Bíblia E ler E pregar Sobre qualquer versículo É quando aprendemos É quando aprendemos A fazer o ministério E isso De cada versículo Nós podemos retirar Uma informação E até impressionar Pessoas Nossos testemunhos As nossas experiências São o suficiente Para tocar uma nação Nos dias de hoje Muitos colocam A sua prioridade Em manter uma marca Que alcançaram Uma marca Que alcançaram Durante um tempo Onde um dia Deus os visitou Então muitos Têm mais preocupação Com a marca Do que com os olhos De Deus Muitos ministros Vivem hoje Numa glória passada Do que viveram Há 20, 30 anos atrás Agendas Canções Que foram um dia Poderosamente usados Por Deus Hoje Ao longo do tempo Perderam o óleo Perderam o azeite Perderam Vivem na sombra De uma unção Do passado E o triste É que não percebem Que o sucesso Se torna sua prisão E o mais triste É que o sucesso É o seu falso Conforto E a sua prisão Sua relevância Passada Se torna um objeto De idolatria E não se torna Mais uma estabilidade Porque perderam O primeiro amor Então O que importa Hoje é A performance O que importa São as emoções O que importa É a imagem O que importa É o engajamento A estabilidade A expansão O coração de Deus O óleo A unção O caráter A imagem de Cristo Se tornam Coisas secundárias Se você fechasse seus olhos Nós não estamos criticando ninguém Não quero apontar nome pra ninguém A reflexão é pra nós Pra mim e pra você Nós precisamos entender Aonde nós estamos E pra onde nós vamos Senhor em nome de Jesus Nesse exato momento Nós te pedimos Que haja no nosso coração Coração de humildade Não pra criticar ninguém Mas pra apontar um caminho Pra igreja Em nome de Jesus Em nome de Jesus Serão tempos terríveis Os homens serão egoístas Avarentos Presunçosos Arrogantes Blasfemos Desobedientes aos pais Ingratos Sem amor pra família Irreconciliáveis Caloniadores Mais amigos De si Do que amigos de Deus Tendo aparência de piedade Mas negando o que? O seu Poder Juízes capítulo 16 Versículo 21 Diz que os filisteus Prenderam sanção E furaram Os seus Dois Olhos Não existe nada pior Do que a vida de um homem De Deus Alguém dentro da igreja Que os seus olhos Serem furados Olhos furados Significa falta de visão Olhos furados Significa Que você está girando Em círculos Mas não está chegando Em lugar nenhum Esquecem da sua identidade Porque você precisa entender Nós vamos falar sobre isso aqui Durante esses dias A unção de Deus Está diretamente ligada Ao chamado Que Deus te chamou O chamado que Deus te deu Se você sair fora dele Você vai ter O seu trabalho A sua sinceridade E o seu ofício Mas a unção Está diretamente ligada Quem Deus Chamou você Para ser O óleo Que desce Do Senhor O favor dele Não estará Em outro lugar A não ser No lugar Onde você Precisa De manter A sua identidade E o grande problema De hoje É que as pessoas Elas são Conduzidas A distorcerem A sua identidade Estamos num tempo E numa época Que pressões Pessoas cedem Comprometimento Comprometimento As pessoas Comecem a comprometer Porque Elas precisam Viver E querem Um caminho Mais fácil Mas o óleo Só pode vir Só pode vir Quando Deus O óleo Você quer o óleo Você quer o azeite Você vai ser provado Para sair Da sua identidade O grande problema É que a maioria Das pessoas Infelizmente Nos dias de hoje Tem fugido Da sua identidade É mais fácil Você fugir Um pouco E comprometer E ser amigo De todo mundo Do que manter O óleo E o azeite Queimando o fogo No altar Então vamos lá Quando acontece isso Queridos O Senhor está dizendo Assim para cada um de nós Ele diz para você Ele diz para mim Volte A sua Identidade Original Levante a sua mão Assim O chamado de você É volte A sua Identidade Original Qual é o chamado Que Deus te chamou? Levante Continua com a sua mão Levantada Qual foi No lugar Onde Deus te chamou Lá num cantinho Um dia Queimou Queimou algo Dentro do seu coração E naquele lugar Deus falou Você vai ser Alguém Que eu vou te usar Nessa área E esse é o lugar Da tua unção Esse é o lugar Do seu descanso Esse é o lugar Onde Deus vai fazer Uma obra Sobrenatural Se você não fugir Do seu chamado Se você não fugir Da sua identidade As pessoas começam A construir Estruturas Em determinado Em determinado momento Muitas vezes Essas estruturas Se tornam Uma prisão Para te afastar Do seu chamado Original E esse é o lugar Mais perigoso Quando você Foge Da sua identidade E você começa A contar Um segredo Meu querido Cada um de nós Somos chamados Por Deus Para trazer Algo novo Sempre Para a igreja Se Deus te chamou Para o ministério O que Ele te chamou Foi para trazer Algo novo Para a igreja O óleo da unção Ele vai derramar Sobre a sua vida Quer seja no louvor Quer seja na pregação Quer seja no pastoreio Seja como for O seu chamado Deus está dizendo Eu vou chamar você Para que você Derrame azeite Muitos insistem Em viver Uma identidade Oposta Ao chamado Original Preferem ser Bajulados Preferem ser Bajulados Que repreendidos Há um grito Um clamor Por arrependimento O segredo Da unção É preservar A identidade Manter a simplicidade Do chamado Olha o que aconteceu Com Sansão Ele chegou no final Da sua vida Ele disse Lembra-te de mim Senhor Mais uma vez Eu te suplico Lembra-te De mim Gênesis capítulo 2 Versículo 15 Você pode abrir comigo Por favor Vamos falar Sobre a identidade Gênesis capítulo 2 Versículo 15 Diz assim Disse O Senhor O Senhor Deus colocou O homem Dentro do jardim Do Éden Para cuidar E cultivá-lo Então Quando Deus Coloca Um chamado Um ministério Ele coloca Ele coloca Para você Cuidar E coloca Antes dele Colocar Do lado De fora Ele coloca Dentro do teu coração Tá Vamos lá E aí diz assim Assim o homem Deu nomes Aos rebanhos domésticos As aves dos céus E a todos os animais selvagens Guarda isso aí Está acompanhando aqui? Versículo 23 Diz-se o homem Esta é Osso Dos meus ossos Carne Da minha carne Da minha carne E ela será chamada mulher Porque do homem foi tirado Quer dizer Até da mulher Ele colocou um nome Certo? Tá acompanhando? Então tá Quando colonizamos A nossa identidade Caminhamos com Deus E Ele nos faz Participantes De dar nomes A pessoas Quando você sabe O seu destino Você começa a dar nomes E você Dar um destino Você aponta um norte Porque você reconhece A função De cada pessoa Você está me acompanhando? Então eu quero dizer o seguinte Enquanto Adão Preste atenção Nomeava os animais Na verdade Ele estava distribuindo funções Esse é o papel principal Do corpo de Cristo Sermos cooperadores E ajudadores Para que pessoas Encontrem as suas funções No reino Nós temos sido Um corpo Desfuncional Sabe? A mão Por melhor que ela seja Se ela não estiver No lugar certo No braço Ela não vai funcionar No pé Então hoje Nós estamos vivendo Mão em cima De cabeça Pé em cima Tudo disfuncional E o Senhor está dizendo assim Eu quero Que cada um De vocês Pode Carioca Faz um favor Para mim Traz Para baixo Eu quero Eu quero Dar nomes Para você Nós precisamos Encontrar A função De cada um No reino Nós precisamos Desesperadamente Talvez você São um grupo De elite Que Deus trouxe Aqui Durante essa semana E a única coisa Que Deus quer fazer É botar você No lugar certo Você já viu O quiroprata Ele quebra Coloca você No lugar certo Sabe? A função Hoje Nós estamos aqui É colocar Cada pessoa Na função certa Então quando Adão Dava nomes Aos animais Ele dava um destino A elas Tá? Ele dava uma posição Ele dava um norte Para elas Em outras palavras Adão estava fazendo Uma função Que nós deveríamos Estar fazendo Dar norte Às pessoas Mas como Muitas vezes As pessoas Não sabem Quem elas são Elas não dão norte As pessoas Estão perdidas O interessante Enquanto ele dava Nome aos animais Ele encontrou O seu maior propósito A sua família Enquanto ele dava Nomes Aos animais Ele encontrou Seu destino final Sua família Quando ele encontrou A sua família O interessante Aqui É a revelação É que ele colocou Também o nome Da sua mulher Seu porto seguro Aqui fica muito claro Para os homens Que a família É o seu destino Final Dica para o teu irmão Sua família É o seu destino Final O sacerdócio Pertence ao homem Mesmo que Deus Dê um ministério Às mulheres Se o homem Não é capaz De dar um destino À mulher As funções Estão trocadas Precisamos enxergar Além dos olhos Dos talentos E dos nomes Onde flui A fonte Que vai nortear Os filhos Se o homem Não norteia A mulher Não sabe nortear Ela norteia Por onde Um tempo Se a mulher Sempre toma A frente Da família Não é ela Que dá o norte E a função Para os filhos E aí vem E aí vem uma outra Pergunta E a unção Da casa Está fluindo Por isso Satanás Hoje tem objetivos Muito claros Sabe quais são Os objetivos De Satanás Destruir o conceito Da família Trazendo novos nomes Na verdade Menosprezando A importância Do núcleo Mais importante Empoderar As mulheres Nesse movimento Feminista São capazes De tentar Dar destino Às mulheres Que só os homens Podem dar Pergunta Sua nossa Fala Senhor Me bota na função certa Me bota na função certa Seja um santo Queiroprata Para colocar cada um No seu devido lugar Sabe A mulher tem sido Hoje usada Seduzida Pelos dons Seduzida Pelas posições Pelos títulos Talvez pela independência Financeira Embriagada A ponto De tentar Calar a voz Do homem Como consequência Todos os desafios São administrados Na força do braço Por último Por último Satanás está tentando Enfraquecer A masculinidade Do homem Fazendo com que ele Sinta inseguro Fraco Até muitas vezes Casais com homens Afeminados Sem comunhão E sem serem Sacerdotes Porque não assumem A postura No lar Com isso Existe uma Desestabilização No núcleo Da família Gerando filhos Inseguros E muitos homens Entregam às suas mulheres Responsabilidades Dos seus dons Mas não consegue Alcançar O seu destino Nós estamos aqui Para chegar Num destino A escola desse ano Foi muito bem preparada Foi muito bem estudada Foi muito bem Muita intercessão Para que vocês Encontrem Um destino O mais importante De tudo Não é você Estar cheio De conhecimento O mais importante De tudo Não é nem você Receber um batismo Isso vai acontecer Mas mais importante Do que tudo isso É você sair daqui Com uma consciência De um destino Com uma consciência Que Deus Chamou vocês Para algo De um começo Meio e fim E vocês E vocês conseguirem Cumprir Esse propósito Eterno Que Deus Está chamando Vocês estão me entendendo O que eu quero dizer Queridos O Senhor está nos levando A esse outro nível E para isso Nós precisamos De um são Fala comigo Um são Nós precisamos De um são Precisamos Que Deus Nos coloque Nas nossas Nos nossos lugares E aí eu vou falar Algo que você Talvez nunca ouviu Sobre um termo Tá Algo que Deus Colocou no meu coração Quantos já ouviram Falar de fusão nuclear Fusão nuclear É quando existe Uma Quando o átomo Que é a unidade Fundamental da matéria É capaz De ser agregada A fusão Onde outros núcleos Combinam um único núcleo Significa o que? Nós vamos agregando Mais Átomos E Deus começou A falar comigo Sobre o poder Que existe E nós agregarmos Um são O poder Que existe Em nós Nos reunirmos Como igreja Não simplesmente Para cantar Pregar Mas alcançarmos Uma reação Em cadeia Capaz Como uma bomba atômica O que é uma bomba De hidrogênio? É exatamente o processo De união De átomos Em cadeia Deu para você entender? A mesma coisa É nível de unção Queridos A unção É Quando nós Pegamos um átomo Que é Os três elementos Da criação Pai, filho e espírito Santo Corpo, alma e espírito Dentro de nós Nós pegamos Uma pessoa Que tem uma unção E se une Uma outra pessoa Que tem unção E nós precisamos De uma reação Em cadeia Você vai entender Isso posteriormente Mas existe um poder Que Deus quer dar A igreja A unção formada É quando Permitimos Que essa unção Ela se estenda Em uma reação Em cadeia Êxodo capítulo 2 Versículo 1 Vamos deixar A física E vamos entrar Na palavra Êxodo capítulo 2 Versículo 1 Diz Um homem da tribo de Levi Casou-se com uma mulher Da tribo de Levi Um homem da tribo de Levi Levi Separados Sacerdotes Separados Unção Casou-se com uma mulher Também da mesma tribo De Levi E nasceu um homem Uma unção Junto com a outra unção Reação em cadeia Moisés Há um poder Sobrenatural Quando nós unimos Unção Aí deixa eu voltar Um pouquinho atrás Quando nós sabemos O nosso destino Quando nós começamos A caminhar Num processo De Cada um de nós Sabemos De onde nós somos A nossa identidade E para onde nós estamos indo É por isso que existe Um poder nítido Na igreja E é por isso que nós não devemos Deixar de congregar E estar na igreja A igreja é um lugar Onde devemos crescer juntos Nos aperfeiçoarmos Nas nossas reuniões Devem ser honradas E guardadas Não somos perfeitos Mas é no compartilhar Do pão Que crescemos E somos Desafiados A amar vidas Mas eu quero agora Num outro ponto Mais alto Eu quero falar Sobre uma unção Profética Que a gente acontece Muitas vezes No clamor Nessa escola Na conferência Quero que você Levante a sua mão E quero que você Se relembre É quando a gente Começa a trazer Unções É quando a gente Começa a trazer Pessoas que conhecem O seu destino Conhecem a sua função Qual é o propósito Dessa escola Qual é o propósito Do clamor Qual é o propósito Das conferências Nós reunirmos Uns sonhos Para uma reação Em cadeia Explosiva Na sua vida Na cidade E na nação Deu para você entender? Quando eu conheço O meu destino Quando eu sei A minha identidade Eu tenho uma função Muito bem exercida No reino E eu me reúno Com uma pessoa Também Que sabe a sua função Conhece a sua identidade O óleo está fluindo E eu trago Essas pessoas juntas E elas começam A reunir juntas Elas começam A andar juntas Há uma reação Em cadeia E começa a trazer O que? Mais unção Aí eu trago A terceira pessoa Ela sabe O seu destino Ela sabe A sua identidade Ela sabe O que ela carrega Ela sabe Para onde ela está indo Aí eu trago Ela junto Aí eu começo A trazer Mais e mais E mais E mais Quando você não percebe O céu se rasga O céu se rasga Você está entendendo Onde eu quero chegar? Queridos Eu caminhei para você entender Se existe um ambiente Fala comigo o ambiente Existe um ambiente Onde isso acontece Sabe O sobrenatural que acontece Os milagres que acontecem As intervenções de Deus Que acontecem na escola Conferência Em muitos lugares Não é coincidência São princípios E eu queria ensinar Para vocês Vocês estão me entendendo? Eu quero que você entenda Você também pode fazer parte Dessa cadeia Você pode fazer parte Dessa cadeia de explosão Você pode fazer parte Dessa cadeia Onde você vai conhecer A sua unção Onde você também Fazer parte da linha Não como um espectador Eu gosto de ver Quando a unção cai Eu gosto de ver Quando os milagres Acontecem Eu amo ver Os sinais E prodígios Acontecer Mas Deus está te chamando De um lugar De sentar Num banco De uma igreja Ou de uma escola Para fazer parte Dentro de uma reação Em cadeia Por que eu escolhi Essa mensagem Para começar? Porque nós não temos Mais tempos Vinicius Nós não temos Tempo mais A iniquidade Está sendo derramada Sobre o mundo Cada vez mais Satanás Está derramando Sobre o mundo Podridão Cada vez mais As pessoas Estão Trocando Aquilo que é certo Pelo errado O errado É pelo certo Estamos lutando Para convencer As pessoas Que o certo É certo O errado É errado É ou não é? Queridos Há 40 anos Atrás 20 anos Atrás 10 anos 10 anos Atrás O que se falava Que é certo As pessoas Nem crente Hoje as pessoas Já tem dúvida Como nós vamos Contrapor isso? Nós vamos Contrapor Sabe como? Com níveis De unção Mais altos A gente Precisa entender Que o que Deus Quer fazer Nesses próximos dias E próximos anos É Deus quer derramar Mais unção Sobre a tua cabeça E Deus Precisa Arregimentar Um exército Preparado Que não apenas Assiste Pelo Youtube Mas Deus Precisa Regimentar Um Exército Que sabe Operar Em time É aqui Que eu quero chegar Preste atenção Todo mundo Entendeu até aqui? Vou recapitular Um pouco Estou numa aula Tá? Você Precisa deixar Deus te dar um nome Um destino Uma função No reino Você não está Perdido por aí Deus tem A sua identidade À medida que Deus Te fala a sua identidade Você começa a fluir Nessa unção E você precisa entender Como funciona O reino de Deus Tá? E à medida que isso Acontece na sua vida Deus vai colocando Você dentro De uma canção Dentro de um Ambiente Eu quero enfatizar Um nível mais alto Porque não é Somente nós reunimos 500 pessoas 200 mil pessoas No Mineirão Ou no Maracanã O que nós queremos Entender é o seguinte Queridos Deus Precisa que pessoas Carreguem Uma porção De Deus O grande problema É que nós estamos Carregando mais religião Mais religião Do que unção Nós estamos carregando Mais nomes de igrejas Do que o reino É maravilhoso Você tem a sua igreja Não tem nenhum problema Benção Cada um tem seu nome Diferente Mas o mais importante É o reino O mais importante É o reino Então deixa eu te falar Uma coisa Santidade É o Senhor Como alguém pode ser santo Alguém só pode ser santo Tendo experiências Com o Espírito Santo A Bíblia diz Que a unção Quebra o julgo Fala comigo A unção Quebra o julgo Existem pecados Hoje na igreja Que Deus não está deixando As pessoas serem libertas Pastor Que isso É só conversar Com vários Quantos pastores Nós temos aqui Levante a mão Meu Deus Muita gente Conversa com esses pastores Tem centenas de pessoas Nas igrejas Que entram de gabinete Em gabinete E não conseguem Ser libertas Dos seus pecados Qual o porquê? Estão na igreja Porque está faltando Unção É decisão É óbvio Escolhas da pessoa Mas não apenas isso Deus quer quebrar O ciclo Do pecado Na vida das pessoas E aquilo que você Contempla Você se torna O que eu quero dizer Com isso Que Deus quer te colocar Num outro ambiente De santidade E esse ambiente De santidade O ciclo Da unção Vai quebrar Essa cadeia De pecado Na vida das pessoas Por isso A igreja Muitas vezes Está grande Em números Mas fraca Em poder E santidade Aí vem uma palavra Como nós devemos fazer Precisamos subir o nível Precisamos trazer Mais unção Precisamos trazer Mais óleo À medida que você É tocado por Deus E o óleo Vem sobre a sua vida Deus vai quebrar O jugo na sua vida Todo mundo entendeu isso? Agora eu quero que você Preste atenção em algo Se isso acontece Na sua vida Deus está dizendo assim Eu quero Que você experimente Outro nível De unção O que é unção? É aquela nota Mais alta Na sua vida Que as coisas naturais Não conseguem tocar Levante as suas mãos Bem assim É uma intervenção De Deus Na sua vida Deus quer que você Alcance Esse toque De Deus Que é mais alto Que a mente Humana Que as coisas Humanas É um lugar Dos de repente De Deus Que o homem Não consegue mais Ser liberto É o lugar Onde você Senhor Eu não saio Desse lugar Se o senhor Não me pega E me leva Para outro lugar E eu não vou Sair desse lugar É o de repente De Deus É o toque De Deus É o mais De Deus Sabe Para que a gente Possa experimentar Essa reação Em cadeia de unção Nós precisamos De pessoas Ungidas Ungido Significa Separado Então Deus Te trouxe aqui Te separou Para esse tempo Para mudar você Mudar sua cabeça Mudar sua mente Mudar sua forma De pensar Preste atenção E Deus E Deus Está dizendo Para você Assim Eu vou Mudar você Para você Ouvir um som Que muitos Não estão Conseguindo ouvir Para você Ouvir um toque Que poucas pessoas Estão sendo tocadas Para você Você experimentar Um óleo Que poucas pessoas Estão Em outras palavras Deus está dizendo Assim Eu vou te levar Para uma atmosfera De um ambiente Espiritual Diferente Preste atenção No que eu quero dizer A gente está Com cheiro de terra A igreja está Com muito cheiro De terra O que é cheiro De terra? Cheiro de coisas Da terra Os olhos do Senhor Estão percorrendo A terra Procurando Aqueles Que não tem Cheiro de terra Gênesis capítulo 11 Diz a palavra Do Senhor Que Os homens Trocaram O pó A pedra Por pó Gênesis capítulo 11 Eles estavam Querendo construir Uma torre A torre de Babel E a medida Que eles estavam Construindo Eles trocaram Sabe o que? Eles trocaram O pó A pedra Por pó Pedra Representa fundamentos Pedra Representa Algo Real Sólido A sã Doutrina Da palavra Da palavra De Deus Eles trocaram A pedra Por terra Nós estamos Hoje vivendo Uma geração De terra Onde a maioria Das pessoas Estão com cheiro De terra Agora Se você abrir Em Atos E ver Que eles estavam Vivendo ali Uma comunidade Onde tinham Tudo em comum Você vai ver Como é difícil Viver Em comunidade Durante Uma semana Imagina Tudo que você tem Pertence ao seu irmão E o que ele tem É seu Uns vão sair Mais aproveitados Mas o que eu quero dizer Com isso É que eles Subiram o nível Deus te trouxe aqui Para a gente subir O nível Deus te trouxe aqui Para você ter Mais santidade E sabe Não adianta Gabinete Muitas vezes Não adianta Posicionamentos São importantes Mas Você precisa De uma nota Mais alta Como pessoas Estão precisando De notas Mais altas Nos acostumamos Com a terra E achamos Que o que nós Temos aqui É o suficiente Daí vem uma pergunta O que eles fizeram Eles Trocaram Pedra Por terra Trocaram Argamassa Por argila E construir Uma torre Naquela torre Eles queriam Alcançar Os céus Em cada esquina Dessa nação Tem uma igreja Evangélica Mas a minha pergunta O que nós temos mudado Essa nação Levanta as suas mãos Assim para ele Batiza-me com fogo Senhor Senhor Nós queremos Queremos algo Mais alto Queremos algo Mais alto Queremos algo Mais alto Queremos ser tocados Por algo mais alto Tira a sua igreja Tira cada um De nós De um lugar De conforto Senhor E nos leve Para esse lugar Esse lugar Senhor Esse lugar Onde Nosso corpo Não quer ir A nossa carne Não quer ir Mas há um som Há um som Há um som Que Deus quer Há um som Que Deus quer Liberar aqui Neste lugar E esse som Qual é o poder Desse som Tirar você Da mesmice Tirar você Da mediocridade E te levar Para um lugar Que a sua carne Não quer ir Se você é como eu Eu quero ouvir Esse som Eu quero ouvir Esse som Esse som Rompe cadeias E nos transporta A uma nova dimensão Eu quero ouvir Esse som Eu quero ouvir Esse som Eu vou falar Uma coisa Para vocês Há 25 anos Atrás Nós somos tocados Por esse som 25 anos atrás Houve um Avivamento Um toque Um despertamento Seja como você quiser Chamar Belo Horizonte Algumas cidades Do país Foram Batizadas Com Um óleo fresco Só que ao longo Do tempo O óleo se foi Pessoas construíram Marcas Ministérios Nomes E nasceu Uma nova geração Talvez seja você Que aprendeu a cantar Como nós aprendemos Só que nós Me perdoa O que eu vou falar Mas o que eu tenho Eu tenho visto Nós temos corpo Alma e espírito A maioria das canções De hoje São de alma Para alma A maioria das canções Que a gente canta De amor Para Jesus É de alma Para alma E Deus E Deus está dizendo Eu quero derramar Não é alma Para alma Eu quero derramar Ambientes Proféticos De canções Que são construídas No céu Não é de alma Para alma Para mexer com as emoções Das pessoas Mas eu quero Trocar o seu espírito Eu quero mudar Seu espírito Eu quero trocar O seu espírito Eu quero mexer Com você E para que isso Aconteça Só tem um jeito Fome Fome Quem está satisfeito Não vai ter nada Quem está satisfeito Não vai ter o toque De Deus Quem Acha que Tem o suficiente Não vai receber Da paz Você foi convidado Por Deus Para estar aqui Essa noite Durante esses dias Com o único propósito Se unir Junto com outras pessoas Que também vão ter um som Para juntos Buscarmos Esse som Para juntos Sermos tocados Por Deus Marcados Para um novo som 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 Pastor Pastor Que som é esse Que som é esse É um som Fecha os seus olhos Que vai impactar pessoas Gênesis 11 Eles queriam tocar os céus Eles queriam tocar os céus Era pó E argamassa Superficialidade Mas atos 2 Os céus tocam a terra Atos capítulo 1 versículo 8 Jesus começa a falar sobre os céus Jesus Recebereis poder Olha para cima Olha para cima Olha para cima Olha para cima Isso é importante Atos capítulo 1 Jesus está O tempo todo Aliás começou em Começou em João capítulo 20 Quando eles entram Quando Jesus entra naquela porta E eles estão morrendo de medo Trancados ali naquele quarto Ele diz Paz Paz Jesus começou a mudar o ambiente E ele disse Assim como o pai me enviou Eu envio Sede cheios do Espírito Santo Ele não mandou os discípulos Implantarem a igreja Não perguntou se eles eram perfeitos Não pediu uma lista de santidade para eles Ele simplesmente disse Assim como o pai me enviou Eu vos envio Sede cheios do Espírito Santo Quer dizer Ele disse Em outras palavras Jesus estava dizendo Se vocês não construírem um ambiente certo Vocês nunca vão alcançar santidade Se vocês não trocarem os ambientes da terra Pelos ambientes dos céus Vocês nunca vão alcançar Essa nota mais alta Esse som mais alto Esses ambientes dos céus mais altos Os céus não vão se rasgar Então ali em João capítulo 20 Jesus sopra Sobre eles Jesus começa a tentar mudar a cabeça deles A mente deles O mais difícil é mudar a mente das pessoas Não é o pecado O pecado é uma consequência de uma mente não transformada O pecado é uma consequência de uma mente que não se transformou Que não pensa como os céus Pensa como terra Um momento de prazer estraga todas as coisas na terra E aí vem Jesus Atos capítulo 1 Ele disse Eu vou mudar vocês Aí os discípulos novamente tentam puxar Jesus para a terra Quando o Senhor vai resolver o problema aqui do Brasil Quando é que esse negócio Quando é que aquele barbudo vai embora daqui Aí o Senhor disse assim Olha para o alto Olha para o alto Sabe o que Jesus falou com eles? Não cabe a vocês Jesus disse assim Não cabe a vocês Querido, a questão sabe o que é? Jesus estava dizendo assim Pense no reino Pense com a mente transformada Coloca a mão sobre a tua cabeça Se eu puder começar a soprar E tentar mudar a sua mente Que a gente precisa começar a pensar de uma forma diferente Precisamos começar a cantar de uma forma diferente Fabio Não de alma para alma Mas agora canções que são trazidas dos céus Que vão mudar o ambiente Que vão tocar as pessoas Sabe Eu não quero mexer com a sua alma para vender clipes Nós precisamos de canções Que mudam os céus Tocam pessoas Quando você está ouvindo aquele som Aquele som Esse som me toca E de repente O pecado que está impregnado na vida daquela pessoa A unção Quebra os grilhões É isso que a gente precisa Mas nós estamos tão Tão impregnados de terra A mente das pessoas está tão agarrada aqui na terra Coloca um bom mineiro, né? Que a gente não consegue pensar mais alto E a gente começa a colocar A nossa vida Os nossos problemas Os nossos pecados De uma forma tal Que eu tenho que resolver o meu pecado Você não consegue resolver o problema do seu pecado Jesus pagou o preço Mas ele também soprou o Espírito Santo sobre você Mas sabe de uma coisa? Ele falou assim Olha para o alto Sabe quando eles olharam para o alto? Jesus estava subindo Em Atos capítulo 1 E uma nuvem eu encobriu Eu fico pensando naquela nuvem Eu viajo A nuvem Que encobriu Jesus Tema de uma mensagem A nuvem que encobriu Jesus Que nuvem especial É uma nuvem do sobrenatural Agora ele disse assim Quando eu for O Espírito Santo vai descer A mim acompanha Isso é um livro Então nós temos uma semana é pouco Quando eu for O Espírito Santo vai descer Quando Jesus voltar O Espírito Santo vai subir E ele vai descer Você já imaginou esse mundo sem o Espírito Santo? Não, você não tem ideia Quando Jesus voltar E o arrebatamento acontecer O Espírito Santo vai ser removido da terra E ele vai descer Então tudo é um movimento de ambientes Tudo tem a ver com ambientes Tudo tem a ver com atmosferas Que Jesus está nos ensinando E o batismo foi tão grande Os céus desceram ali Tão forte naqueles apóstolos Daqueles discípulos Que a Bíblia fala em atos Que eles tinham tudo em comum Tudo em comum Agora eu não acredito Que Jesus vai voltar para uma igreja Menos do que aconteceu ali Em outras palavras, queridos Se você não estiver preparado Para viver esse nível De cristianismo Você vai ficar de fora Se você não estiver disposto A viver um nível de cristianismo Que você vai entregar tudo para Jesus Mas vai ser um tempo Não é hoje Ainda não estamos vivendo isso Mas um momento Está chegando E no momento O que a gente precisa fazer Sabe o que é? É deixar Esse som descer Levante as suas mãos Fala com Deus Eu quero Um som Um som Há um som Há um som Tem pessoas que estão esperando Esse som durante muito tempo Tem ministérios que precisam Desse óleo fresco de novo Tem cantores que precisam Receber um batismo Fabiano Do óleo fresco Para levar o nível De cantarmos mais alto Para o Senhor Meu Deus E quando o Senhor nos chamar para isso Preste atenção Esse som vai ser Esse som vai se manifestar E o impacto desse som Vai tocar as nações Quando a sua mente for transformada A minha mente for transformada Vai existir um emparelhamento De unções É o que eu estava dizendo Sobre a bomba atômica É quando as unções Começam a se unir É assim que o avivamento Vai acontecer Queridos Onde eu vejo isso na Bíblia? Muito simples No capítulo 7 de Josué Preste atenção O que aconteceu Capítulo 6 Versículo 2 a 5 Sabe que entreguei as mãos de Jericó E o rei E os homens de guerra Vamos ver um fato Que aconteceu Deus fala para Josué Eu vou te entregar Jericó Nas suas mãos Mas a revelação Foi para ele Ele tinha essa mente Essa revelação Deus entrega Informação para todo mundo Mas são poucos Que capturam a revelação A informação É dada Para todos Mas nem todos Conseguem capturar A revelação E aí vem a pergunta Olha o que acontece Ele começa a dar a revelação Para ele E ele começa a compartilhar Com os sacerdotes E são os primeiros A irem rodar As sete voltas O convite De Deus É para todos Os ministros Subam O nível Da igreja É tempo De restaurar O altar Na igreja É tempo De restaurarmos Os altares Na igreja E se nós Não tivermos Um são Nós não Vamos alcançar Essa nota Mais alta Aí vem uma outra Pergunta Senhor As muralhas Vão Cair Quando eles Derem um grito Único Quando cada um De nós Estivemos Entendendo A unção Que nós Carregamos E essa unção Que nós Carregamos Nós vamos Entender Juntos Eles começaram A entender A medida que eles Davam a volta Em Jericó O Senhor Dava a revelação Para mais pessoas Aí de repente Ele dava mais Outras voltas E mais e mais Pessoas Até o ponto Que eles Se tornaram A própria Trombeta De Deus A unção Te faz Ser Uma trombeta Levante as suas mãos Assim Jesus quer te batizar Essa noite Só um toque Só um toque Vai acontecendo Ele vai mudando A nossa mente Sei que muitos Estão cansados Chegaram hoje Mas Deus falou Comigo assim É tempo De entrar Num outro Ambiente Muitos Vêm de vários Ambientes Cansados Muitos Chegaram de ambientes Pesados Muitos Vieram de cidades Pesadas Outros Vieram de famílias Destruídas Outros Vieram de situações Difíceis Senhor Qual é o lugar Para estar No seu Chamar No seu Descanso Na unção De Deus Deus te trouxe Aqui Não é para você Ser pesado Deus te trouxe Aqui para você Lançar sobre ele Deus te trouxe Aqui Para você Entrar em Outro ambiente Chega desse Ambiente Pesado Chega desse Ambiente Triste Chega dos seus Projetos Deus está dizendo O lugar Da sua habilitação Na unção É quando eu Tocar você Eu só posso Fazer de você Uma trombeta Se a trombeta Estiver dentro De você E sabe Esse pecado Que você luta Anos e anos E anos Ele vai cair Quando há um som Tocar você Quando há um som Tocar você Há um som Passou Como trazer Esse som Talvez Essa deve ser A sua pergunta Todos entenderam Que nós temos Um destino Todos entenderam Que Deus Quer colocar Cada um Na sua função Na sua identidade Todos entenderam Que se você Trabalhar para Deus Fora da sua função Você não vai ter Êxito Você pode ter sucesso Mas não vai ter A unção Todos entenderam Que se você Perder seus olhos Você vai perder A sua prioridade Principal Que é a sua Intimidade com Deus Deus não te quer Trabalhando para Ele Deus te quer Perto dEle Deus não quer Que você seja Um pastor Um ministro Um cantor Um pregador Trabalhando para Jesus Ele quer que você Ande com Ele E em que você Anda com Ele Muitos vieram De vários ambientes Pesados Eu sinto isso Muitos ambientes Pesados Basta Uma pessoa Eu não estou aqui Para Para trazer Informação Para você Houve um homem Chamado Paulo E ele entendeu Essa mensagem Ele disse assim Eu não venho até vós Com palavras persuasivas De sabedoria humana Mas na demonstração Do poder de Deus Porque existem Realidades Que não podem ser Não podem ser Confrontadas A não ser Com a própria Manifestação Do Espírito Existem realidades Na vida cristã Ou na vida de cada um Que não podem ser Mudadas A não ser Com um toque De monção Vocês vieram De ambientes Muito pesados Feche os seus olhos E Deus está dizendo assim Eu só preciso Que você deseje Ir para outro lugar Não é só isso Permita-se Ser Tocado Você já deu o primeiro passo Meu querido Você está aqui Você já deu o primeiro passo Fica de pé No teu lugar Levanta tua mão assim Levanta as suas mãos Assim para ele O Senhor Nos reunimos aqui Nos reunimos Promessas 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 Um óleo que vai descer Sobre a tua cabeça Essa noite Um óleo precisa descer Precisa descer Precisa descer Deixa eu te falar uma coisa Eu não consigo fazer nada Meu trabalho é o mais fácil Eu simplesmente vou sair da frente E ele vai te tocar Ele vai te tocar Pastor Como ele vai me tocar Sim Basta uma pessoa Basta uma pessoa Que conhece o seu destino Para dar destino Basta uma pessoa Que carrega um som Que é uma reação em cadeia Eu não tenho nada para te oferecer Eu não tenho absolutamente nada Nada para te dar Atos capítulo 1 Atos capítulo 1 E recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo Um pouco mais na frente Só um minutinho Um pouco mais na frente Pedro e João Chegam na porta No templo da Porta Formosa E ali tinha um Um aleijado E Deus falou comigo A geração de hoje É aquele aleijado Pedro Chega no templo Eles carregam E ele fala assim Me dá dinheiro Me dá dinheiro A geração está dizendo assim Me dá Me dá oferta Me dá dinheiro Me dá talento Me dá música Me dá prédio Me dá alguma coisa Me dá Me dá As pessoas estão carregando Pedidos Pesadas As pessoas chegaram muito pesadas Mas é o fruto De um tempo difícil E Deus me disse assim Eu não tenho nada Para te dar Mas aquilo que eu tenho Eu te dou Levanta-te É uma reação Em cadeia Assim Alguém que conhece Seu destino Alguém que foi Endireitado Por Deus Dá nome Alguém Que está Cocho O que está acontecendo Hoje Que as pessoas Não têm nomes As pessoas estão Com dons Talentos Tentando impressionar A Deus Vários movimentos Pela nação Mas falta Unção Falta espírito Falta o toque E Deus está dizendo assim Filho Eu vou te endireitar Eu vou endireitar Essa geração Eu vou te ser muito sincero Eu cheguei aqui Essa hora Eu falei Deus Eu não tenho nada Para dar Para eles Mas está aqui Um homem Que Deus Botou uma unção E um destino E a minha função Eu pago Um preço alto Para não sair Da minha função As propostas Vêm e vão Se você veio No meu ambiente Você veio Num lugar Onde nós vamos Construir Um ambiente A unção Que você honra Você vai receber Uma geração Que está Como aquele coxo Na porta formosa Pedindo esmola Me dá mais views Me dá mais likes Me dá mais show Me dá projeção Me dá Cara, eu não posso te dar isso Mas aquilo que eu tenho Eu te dou Levanta-te Encontra teu destino Encontra tua função Encontra sua identidade Não abre mão dela Não abre mão da sua identidade As propostas vão vir para você Pelo caminho mais fácil E Deus vai falar assim Fica quieto Deixa eu matar você Deixa eu amassar você E quando você achar Que está tudo mais fácil É azeite Levanta-te Levanta Encontra tua função Encontra tua identidade Durante esses dias Encontra Encontra Seu destino Vocês vieram de ambientes Pesados Vocês vieram de ambientes Quebrados Vocês vieram de muitos lugares Órfãos Sem pais Porque é o pai É o homem Que dá a identidade Para o filho É o homem Que dá a identidade Nós estamos vivendo Uma geração De líderes Que não dá nome E a esse desespero Nós fazemos parte De um corpo Que não é corpo Qual é o caminho De volta O caminho De volta Para a sua identidade Para o seu destino É o arrependimento Eu estou igual Pedro aqui Essa noite Cara Você está me pedindo Esmola Você está me pedindo Eu não tenho nada Para te dar Não tenho mesmo Eu não posso te dar Projeção Eu não posso te dar Nome Eu não posso te dar Carreira Depois nós vamos falar Sobre Os pais Que constroem Carreiras musicais Para os filhos Nepotismo Gospel E Deus está dizendo assim Levanta-te Encontra O seu caminho Encontre Seu Encontre Seu destino Fica firme Nele Não ouça Para a direita Ou esquerda Fica firme Na identidade Que Deus Criou Você Você que está Me assistindo Fica firme Não fique tão Preocupado Em ser Parte de um Clã gospel Procure A sua Unção Procure A sua Unção Eu estava aqui Senhor O que está acontecendo? Deus me disse Geração Coxa Não tenho Nada Para te dar Mas o que eu tenho Cara Eu não posso te oferecer Eu até gostaria Mas os preços Estão tão caros De oferecer um hotel Cinco estrelas Com ar-condicionado Entendeu? Não sou contra não Mas nós não temos Lúcia Eu queria te oferecer Um lugar Para você gravar Um CD Um clipe Você Ser um pregador Famoso Você é um pastor De uma igreja Relevante E abrir portas Na sua vida Mas Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Eu não tenho Nada Para te oferecer Mas aquilo Que eu tenho Eu vou te dar Você está diante De um homem Que está pagando Um preço muito alto Mas não precisa Ficar com pena De mim não Porque eu sou Muito feliz Pagando esse preço Eu prefiro Eu prefiro A unção Do que um palácio Eu prefiro A instabilidade Do que uma carreira Gosta Nos reunimos Aqui Em tua presença Reconhecendo Precisamos de ti Desesperadamente Em muitos Busquei Mas não encontrei Oh meu amado Só tu tens As fontes De vida Eterna Batiza-me Senhor Com teu fogo E temor Lembra de nós Não passe de nós Faz mais uma vez Acende teu fogo Acende teu fogo Outra vez Conta fogo E temor E temor Lembra de nós Não passe de nós Não passe de nós Faz mais uma vez Faz mais uma vez Acende o fogo Outra vez Batiza-me Batiza-me Com teu fogo E temor E temor Lembra de nós Não passe de nós Faz mais uma vez Em todas as promessas Todos os teus sonhos Tudo que um dia eu vivi Faz-me acreditar Quero viver novamente As tuas promessas Que canto em mim Que canto em mim E vem me eleger Senhor Nas fontes do teu amor Em tua humildade Tenta por um novo coração Quero viver novamente A tua unção Que canto em mim 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 Vem viver Vem viver Vem viver Vem viver Vem viver Senhor Nas fontes do teu amor Que canto em mim Que canto em mim Que canto em mim Muitas pessoas Muitas pessoas Corriam para a unção Correram Eu sei que essa escola É fruto disso Eu sei que você Correu do seu lugar Para aqui Mas foi uma reação Em cadeia Na nação inteira E Deus falou com mim Ensina Princípios Ensina Novamente Os princípios Dessa reação Em cadeia Porque eu vou fazer de novo Eu vou fazer de novo Eu saia daqui Cara Eu fui Eu rodei Países Para que um homem Tocasse na minha cabeça Vocês estão diante Do próximo avivamento Que vai acontecer Nessa nação Que o Brasil Só tem uma esperança Um avivamento Não tem outra esperança Para de olhar para baixo Olha para cima Olha para a nuvem De lá Vem o seu socorro É de lá Que vai vir a unção Tem alguém com fome Levante as suas mãos assim E fala Aumenta a fome Deus Aumenta a fome Aumenta a fome Aumenta a expectativa Que Deus vai fazer As promessas dele Fabrício Que Deus fez Há 25 anos atrás Não se compara Com o que ele vai fazer Nesses próximos anos E Deus falou Ensina os princípios Escreve os princípios Ensina os princípios Como tudo aconteceu Como tudo aconteceu Porque eu vou pegar Uma nova geração Porque a velha geração Já não está dando mais A velha geração Não está dando mais A velha geração Está preocupada Com os templos A velha geração Está preocupada Com os títulos A velha geração Está preocupada Com a estrutura E Deus está dizendo assim Chama a nova geração Chama a nova geração Eles não viveram Mas eles vão ver Eles não viveram Mas eles vão experimentar Tudo o que eu mais quero Tudo o que eu preciso Ser mais como Jesus Ser mais como Jesus Tudo o que eu desejo Tudo o que eu desejo Tudo o que eu preciso Ser mais como Jesus Ser mais como Jesus Tudo o que eu desejo Tudo o que eu mais quero Tudo o que eu quero Ser mais como Jesus Tudo o que eu desejo 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 E alguém com fome E alguém com fome E alguém com fome aqui E alguém com fome Batiza-me, Senhor Batiza-me, Senhor Com teu fogo e demor Lembra-me, Senhor Lembra-me, Senhor Não passe em nós Não passe em nós Não passe em nós Faz mais uma vez Faz mais uma vez Acende teu fogo outra vez Batiza-me, Senhor Batiza-me, Senhor Batiza-me, Senhor Batiza-me, Senhor Com teu fogo e demor Batiza-me, Senhor Com teu fogo e demor Batiza-me, Senhor Lembra de nós Não passe de nós Faz mais uma vez Assim que eu for de outra vez Matiza-me, Senhor Matiza-me, Senhor Fica essas cadeiras Com o teu sono, com o teu sono e temor Lembra de nós Não passe de nós Faz mais uma vez Assim que eu for de outra vez Matiza-me, Senhor Matiza-me Com o teu sono e temor Matiza-me Lembra de nós Não passe de nós Faz mais uma vez Assim que eu for de outra vez Todas as promessas Todos os teus sonhos Tudo que eu fui, eu pedi Faz-me acreditar Quero viver no nome potente As tuas promessas Me mando em mim Me mando em mim Vem me revertir, Senhor Nas fontes do teu amor Com tua humildade Com tua humildade Dá-me um novo coração Quero viver no nome potente A sua humildade A sua humildade Me mando em mim Me mando em mim Me mando em mim As tuas promessas As tuas promessas Queimando, queimando Queimando, queimando Queimando em mim Queimando em mim Vem me revertir, Senhor Nas fontes do teu amor Amor Com tua humildade Amor Com tua humildade Dá-me um novo coração Quero viver no nome potente A tua humildade Queimando em mim Queimando em mim Batiza-me, Senhor Batiza-me Levante as suas mãos, queridos Há um ato profético aqui Esse jovem Deus quer endireitar Essa geração Deus quer endireitar Uma geração entorpecida Por sons Uma geração entorpecida Por imagens Deus quer um toque Só um toque Só um toque, Senhor 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 Senhor, batiza-me, Senhor, com teu fogo e temor, o fogo chama com o temor, lembra de nós, não passe de nós, faz mais uma vez, acende teu fogo outra vez, batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, com teu fogo e temor, o fogo chama com o temor, lembra de nós, não passe de nós, faz mais uma vez, acende teu fogo outra vez, batiza-me, eu queria que a gente tirasse todas as cadeiras e tivesse todo mundo aqui pra frente, sabe o que Deus tá falando comigo? Troca o ambiente, troca o ambiente, troca o ambiente, os ambientes pesados que vocês vieram, mais uma vez, mais uma vez, mas mais uma vez, batiza-me, Senhor, com teu fogo e temor, lembra de nós, com teu passe de nós, faz mais uma vez, acende teu fogo outra vez, me diga que vocês vierem pra frente, vem todo mundo pra frente, vem todo mundo pra frente, nós somos família, família, apesar de eu não te conhecer, a gente é chamado pro mesmo ambiente, dá-me Jesus, nós queremos aqui, dá uma pessoa que tá do seu lado, nós vamos clamar, Senhor, a única coisa que a gente quer durante esses dias, só, é uma porção de Jesus, só uma porção de Jesus, não tenho nada nem de ti, mas que tudo que sonhei, tudo que eu sei que eu queria ver, não é melhor que te conhecer, agora sou teu e tu és meu, és o tesouro que encontrei, eu vou ficar pra todo, sempre no prazer do teu olhar, dê-me Jesus, dê-me Jesus, dê-me Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz, Dove Jesus, dove Jesus Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Mas o que a prata e o ouro És o meu bem mais precioso Agora que já aproveito a Tua vontade Nada satisfaz Dá-me Jesus Jesus, dá-me Jesus Nada mais satisfaz Dá-me Jesus Eu quero nada em Ti, Senhor Nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Eu não quero ninguém mais Eu não quero nada mais Tu és o único Eu não quero ninguém mais Eu não quero nada mais Tu és o único Eu não quero ninguém mais Eu não quero nada mais Tu és o único Eu não quero ninguém mais Tu és o único 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 Nada mais Nada mais Dê a mão pra pessoa Que está do seu lado E levante bem alto Assim E era E era em Atos capítulo 2 Diferente de Gênesis 11 O coração de todos Eu quero profetizar Eu quero profetizar Eu quero profetizar Eu quero profetizar sobre nós Nós vamos viver algo Maior do que isso Mas nós temos que crescer mais Não, Senhor Viva a identidade Que Deus vai te dar Viva a identidade Que Deus vai te dar Deus me chamou pra algo Deus me chamou pra isso aqui Eu não faço força É por isso que eu consigo dar nomes Funções Mas eu não quero ser sozinho Vamos orar por uma reação em cadeia Uma bomba atômica Vai tocar o Brasil Ah, quando Cada um de nós Temos a nossa unção E nós começamos a celebrar A unção do outro Aí Como o átomo se une com o átomo Uma fusão Há uma reação em cadeia Há uma reação em cadeia Há uma reação em cadeia Oh, 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 oh Siesus, name em Jesus Jesus, nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Davi Gê Jesus, Davi Gê Jesus, nada mais satisfaz Nada mais satisfaz Eu não quero, eu não quero ninguém mais Eu não quero nada mais Tu és o único O dono do meu coração Eu não quero ninguém mais Eu não quero nada mais Tu és o único Tu és o único Tu és o único Sim, declaro Ele é o único Tu és o único Tu és o único Sim, tu és Tu és o único Tu és o único Tu és o único Meu papai Sem cheirar de Sua glória Toda a terra Sem cheirar de Sua glória Sem cheirar Toda a terra Sem cheirar de Sua glória Teu amor Nunca falha Sempre me abraça Teu amor Teu amor Teu amor nunca falha Sempre me abraça Teu amor nunca falha Sempre me abraça Escudo teu amor Cada batista Chamando o meu nome Sou atraído Outra vez Teu sangue Me sinto tão amado Me sinto tão amado Me sinto tão amado por Ti Eu me encontro Me encontro em Teu coração Pois você me aceitou O Teu amor por mim É tão surpreendente Me sinto tão amado por Ti Meu papai É tão belo saber Que sou filho E que tenho lugar Em Tua mesa Não há nada melhor Que escuta a Tua voz Dizendo nós Que é terra Você me amou primeiro Com amor verdadeiro Eu nasci Eu nasci Então engança as mãos Mais alto que puder Declare para o Seu ama Declare a Seu verdade Seu amor Seu amor nunca falha Seu amor nunca falha Sempre, 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 sempre me abraça Seu amor nunca falha 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 Amém. 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 Toda a terra está cheia da sua glória e toda a terra está cheia da sua glória e toda a terra está cheia da sua glória e toda a terra está cheia da sua glória Me sinto tão pequeno, me sinto incapaz, diante do Senhor, diante do meu rei. Me sinto tão pequeno, me sinto incapaz, mas entrego tudo a Ti, tudo ao meu Pai. Ele cuidou do meu jardim, Ele curou o meu coração, o meu orgulho arrancou, sua humildade nasceu em mim. Ele cuidou do meu jardim, Ele curou o meu coração, o meu orgulho arrancou, sua humildade nasceu em mim. E toda a terra está cheia da sua glória, e toda a terra está cheia da sua glória. E toda a terra está cheia da sua glória, Elorim, Elorim, Adonai, Elorim, Adonai, Elorim, Adonai. Elorim, Elorim, Adonai, Elorim, Adonai. Elorim, Elorim, Adonai, Elorim, Adonai, Elorim, Adonai. Elorim, Adonai, Elorim, Adonai, Elorim, Adonai. Elorim, Adonai, Elorim, Adonai, Elorim, Adonai. Defende o amor e alcançoe ao cachorro E em amor posso cantar Que eu sou frio de Deus Que eu sou frio de Deus E depois real das suas mãos Vou contar até três Você vai ser a trombeta de Deus A trombeta de Deus Nós vamos, presta atenção Começar uma reação em cadeia nessa nação Eu quero profetizar O que vai acontecer durante esses dias Não vai parar na escola Sabe, muitas pessoas esperam o ano todo pra vir pra cá Eu falo, Deus Tá chegando um tempo Onde vai ser o ano todo O Senhor vai dar uma reação em cadeia da sua presença Preste atenção, levante as suas mãos Nós vamos cantar E nós vamos profetizar Porque você é uma trombeta Se você carrega a unção Você vai se tornar uma trombeta E essa trombeta Ela não pode se calar Nós estamos diante de um tempo Onde a unção precisa tocar A unção precisa tocar mais vidas Mais vidas Mais pessoas Mais pessoas Cansadas na religião Cansadas de continuarem presas Cansadas de não terem destino Cansadas de não terem nomes Cansadas de não terem identidade Cansadas de não terem função Cansadas de estarem presas Em pecados E o Senhor tá dizendo Chegou um tempo E esse é o momento Que a unção vai vir sobre a tua vida Que vai quebrar o julgo Que vai quebrar o julgo nessa nação Que vai quebrar o julgo Levante as suas mãos Eu vou contar até três E você vai liberar essa trombeta Que tem dentro de você O Senhor soprou sobre eles E logo depois deles se tornaram uma trombeta O Senhor nessa noite E soprou algo em você E você vai liberar Daquilo que Deus tocou em você Preste atenção A unção está aqui E Deus começou a falar Ensina o caminho Ensina o caminho da unção Porque ela vai salvar Essa nação e as nações Um Dois Três Libera Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Abre o mar Me alcançou 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 E o poderir Me alcançou Me alcançou Ele não é mais um. Obrigada não é mais dor. Ele ressuscitou E o poder de glória voltara Ele ressuscitou Santo. xanto Santo. xanto Santo. xanto Santo. xanto Santo é o Senhor Santo, Santo Santo, Santo É o Senhor No meio da noite ele vem No meio da noite No meio da noite No meio da noite Ele vem No meio da noite Você tem a gente Você tem o ar Você tem a gente Você tem o ar No meio da noite Ele vem E ele vem Aleluia Tempo de cantar Calma Você vai dar um abraço em 500 pessoas perto de você Pergunta de onde ele é De onde ela é Os melhores casamentos se fazem no reino Pergunta de onde ele é De onde ela é Aleluia Querê a turma do aviso Todo mundo já foi embora Só eu que fiquei aqui Querê a turma do aviso gente A mulher mais linda dessa terra A mulher mais linda dessa terra O nome dela é Staff Gente só um minutinho aqui Quando uma mulher bonita fala O outro tem que ficar calado Aqui está a transmissão Queridos vocês que estão nos assistindo pela internet Hoje foi aberto A gente está abençoando você A partir de agora Se você quer participar com a gente Entra lá no nosso site Faça sua inscrição Venha estar com a gente Durante esses dias Maravilhoso Se não Esperamos você na conferência do clamor Semana que vem Deus abençoe você E aí 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 E aí